O famoso gangster Tomy Oshia é liberado depois de depor sobre o assassinato da rainha da moda, Olivia Regent. Senhor Oshia, Senhor Oshia, quais são os seus planos? Eu não sei, talvez eu vá pescar, eu preciso de férias, né? Sério? É sério, a minha vida é uma trágica comédia, sério. Eu volto amanhã. Tenente King, por que o departamento de homicídios chamou o Senhor Oshia? É, não há nada de anormal nisso. Sempre chamamos ex-cônjuges de pessoas assassinadas. Sim, mas o senhor não acha que... Obrigado, era só o que eu tinha para falar, com licença. Eu quero que você espere no carro, eu prefiro fazer isso sozinho. Oi, Paul. Diga o que veio dizer. Oshia, eu lamento muito pela sua mãe. Oshia... Obrigado.